Queridos, vamos orar? Vamos orar. A gente começa aqui com a oração. Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, te agradecer nessa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos num propósito de refletir sobre o estudo teológico, a Tua Palavra, aquilo que a Tua Palavra diz a respeito do assunto que estamos estudando. Peço que o Teu Espírito, mais uma vez, nos ajude a compreender a Tua vontade, o meio da reflexão, que o Senhor possa estar nos alcançando pela Tua Graça, nos orientando, nos nutrindo, Senhor, pelo alimento espiritual, nos limpando também, Senhor, pela Tua Palavra, nos fortalecendo na fé. Peço a Tua bênção na vida de todos nós, daqueles que acompanham pela gravação, dos alunos que fazem a distância. Quero pedir, Senhor, que em nosso coração, nessa noite, haja uma disposição, Senhor, para aprendermos, Senhor, a Tua Palavra. Peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos continuar de onde nós paramos na semana passada, a não ser que vocês tenham algum pouco que queiram que eu recapture, alguma anotação que vocês fizeram aí, e no meio da semana estava refletindo, né, sobre ela, ou lembrando da aula, ou assistindo novamente a aula, mesmo estando presentes, e aí, de repente, falou, pai, eu acho que eu vou perguntar isso aqui para o André. Eis aí a oportunidade, fica à vontade, tem cinco minutos para dar um beijo na flor. e uma salvaçãozinha assim. Se houver alguma pergunta, promete agora, e a gente engrena. Está tudo certo? Está tudo certo. Podemos, então, dar a oportunidade? Tudo bem. Vocês lembram de nós paramos? Não, não. Não, não. A Bíblia é a palavra e a verdade de Deus revelada. Isso. É inspirada verbal e plenariamente por Deus. Por isso, é infalível e hernante única regra de fé e prática. Quando ela fala, Deus é que fala. A possibilidade de ter uma teologia bíblica fundamental, ou um credo dogmático, ou uma teologia sistemática bem definida, que expressa o que a Bíblia chama de sã doutrina, ou os fundamentos cristãos, uma teologia fundamental, não existencial, mudada conforme o contexto. O que o autor quer dizer, o que eu quero dizer para vocês também, a partir dessa leitura, é que a Bíblia, a Bíblia, ela é a única referência que nós temos de verdade concernente a verdades espirituais em nós. É nesse sentido, tá? Existem muitas outras verdades, a verdade científica, a verdade da biologia, a verdade da medicina, não são esses tipos de verdades. O que nós estamos tratando aqui é verdade concernente às questões espirituais, ao Criador, à criação, aquilo que transcende a capacidade do homem conhecer, se Deus não houvesse se revelado através das Escrituras, nós não teríamos condição, ainda que nós tivéssemos uma tecnologia avançada, um conhecimento acumulado ao longo dos milênios, que é o que nós temos hoje, e quanto mais tempo passa, mais acumula as descobertas, por meio de várias ciências, elas vão trazendo, então, a clareza de um bocado de coisa. Não são essas verdades. A Bíblia é a verdade no que concerne aquilo que importa, nós sabemos, a respeito, primeiro, de Deus, da sua criação, da nossa condição de pecador, e do plano de Deus para a salvação, consequentemente, da realidade da eternidade. Então, essas coisas nós só sabemos porque Deus decidiu revelar para nós, senão, não teríamos como, é por isso que é revelação, estava oculto, aos olhos, ao entendimento, até a recepção humana. Não tinha como, como chegar, a essa compreensão, porque o pecado cegou, o entendimento dos incrédulos, é o que diz o texto, lá de 2 Coríntios, não é isso? Não é mesmo. Vocês sabem que aqui é ao vivo também, não é mesmo? Então, ao vivo, a gente tem aí essas questões, como diz lá, em outra, em outro ambiente, que não é esse aqui mais, de reflexão, tem coisa que desce quentinha, assim, na hora. Então, a gente desce o texto lá. Capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 4, isso. 2 Coríntios 4, e 4, capítulo 4, e versículo 4, na segunda carta de Paulo, aos irmãos corintianos, né? Oi, né? Então, olha só, bom, 3, 1, 3, para a gente entender melhor o que a fala, né? Verso 3, mas se ainda, o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais, o Deus, e se serve, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o entendimento cegado, um entendimento que não podia ver, né? No sentido aqui, de conhecimento, ver, conhecimento, os olhos do entendimento, né? Estavam cegos. Então, a Bíblia, ela vem para, está nos trazendo a luz, o entendimento, então, é a Bíblia que a gente usa, única, regra de fé e prática, que é o que nós vemos aqui. Ela é inspirada, verbalmente, plenamente, isso quer dizer o seguinte, que, plenamente, revelada, ou inspirada, quer dizer que, toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nessa divisão que nós temos, no protestantismo, que são esses 66 livros, né? Divide no Antigo e Novo Testamento, esses livros, então, todos eles, todas as partes, são inspiradas, é palavra de Deus, não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, como diz a corrente teológica liberal. Então, a corrente teológica liberal, ela foge da ortodoxia, ela foge daquilo que a Igreja sempre criou, sempre pregou, e sempre teve como verdade. Então, a teologia liberal, teólogo tem que ver aí, que tem que ter linha, agora a gente precisa entender, não é porque a pessoa é um teólogo, ou seja, de fato, ele é aplicado ao estudo teológico, não quer dizer que as suas opiniões, ou que essa tal corrente, ela de fato, ela é saudável, ela é boa, ela é bíblica, né? A gente precisa entender isso aí. Então, ela é plenamente inspirada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mesmo quando Satanás fala, inclusive. Interessante isso, né? Ah, mas Satanás me fala aqui, se Deus permitiu que Satanás falasse naquela ocasião, e isso fosse registrado, é que aquilo de alguma maneira serve para nos comunicar alguma verdade espiritual. Primeiro, que ele é o ser real, já começa por aí, né? E como que alguém poderia saber, por exemplo, do que aconteceu no livro de Jó? Não teria condição nenhuma. Nem o próprio Jó sabia, mas ninguém teria condição de saber, porque isso aconteceu numa realidade eterna, numa realidade espiritual, que não tinha como ninguém. aliás, como que Moisés poderia saber a respeito de como o mundo foi criado? Criação. Não tinha como? Não existia ninguém. Então, isso teve que ser revelado de uma maneira até mais sobrenatural, e que aspas, do que as demais partes aqui, porque algumas foram relatos históricos, descrição de fato histórico, e entre outros. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada, toda a Bíblia. Quando diz que a inspiração é plenária, quer dizer, toda ela é plena. Quando diz que é verbal, quer dizer que cada letra, não, cada palavra, cada palavra, ela de fato, cada verbo, cada expressão, exatamente como está nos originais, irmãos. É isso que a gente precisa entender também, tá? Então, traduções, elas não são inspiradas. Manuscritos, cópias, não são inspiradas. Os autógrafos, ou seja, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que Elisê escreveu, Elisê escreveu, o que os profetas escreveram, é isso que é o propósito. Então, assim, os profetas escreveram, os apóstolos escreveram, o que saiu da pena deles, aquilo sim inspirado. Então, ali, todos os verbos, embora a tradução é um esforço para traduzir exatamente aquilo que, aquela palavra quer dizer. Mas, as línguas, que não é o grego e o língua hebraico, ou seja, o hebraico, o que o pensamento é o grego novo, que não são essas línguas, elas são limitadas quando vão expressar, porque essas duas línguas são as línguas mais ricas que a humanidade conheceu. Então, elas têm suas limitações. Não é que perde o seu efeito, não é que perde, não é que não tem credibilidade quando a tradução não é feita, não, pelo contrário, há um esforço enorme para que a investigação e os estudos, e cada vez mais isso é aperfeiçoado, porque são especialistas, antes você tinha uma pessoa produzindo, havia limitação. Hoje, quando vai traduzir a Bíblia, hoje foi de imundir, talvez duas décadas para cá, 25, talvez 30 anos para cá, não é uma pessoa mais, são especialistas em cada área. Então, um hebraista, um herenista, um grego, um cara que manja da cultura, outro que manja da geografia, outro que manja não sei do que, então esses peritos, eles se reúnem para buscar no texto químico a palavra que seria mais adequada para usarmos hoje. É por isso que a gente tem essa infinidade de traduções, de versões. Mas muda, sempre muda. Não, é isso que eu acho. Não no sentido do texto, não. Mas às vezes muda sim, quando você vai ler, ponto, vírgula, até mesmo a palavra mudada, muda todo. Como que é isso? Exatamente, é por isso que nós perguntamos, a pergunta recorrente para mim é o seguinte, André, qual é a melhor tradução que eu compro assim para estudar? Eu falo todas e nenhuma. Todas e nenhuma. Porque todas elas vão contribuir de alguma maneira. E nenhuma é completa, é perfeita por conta da limitação. Então, vocês precisam ter, nós precisamos ter o maior número de versões possível. Agora, tem umas melhores que as outras? Tem. Umas melhores que as outras, no que concerne a originalidade. Ou seja, a você pegar lá dos originais. Agora, não quer dizer que uma, por exemplo, são paráfrases como a NTH, como a Bíblia é Mensagem, a Bíblia é Fácil e outras mais. Não quer dizer que elas têm que ser desprezadas. Elas só não servem academicamente para pesquisa de estudo, mas elas são boas. a Bíblia é boa para cada propósito. Propósito para que for escrita, sim. Atender o propósito. Qual é o propósito dessa Bíblia? Que é alcançar, que a linguagem seja acessível, que seja contemporânea, que alcança aqui aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, aqueles que não têm contato com teologia e tal, ou alcançar jovens. então é muito interessante essa questão da língua é viva. Então quando a gente pega um dicionário hoje, um dicionário de língua portuguesa, nós temos gírias, significado de gírias. Olha que coisa interessante, os mais atualizados. Então você tem gírias lá, porque faz parte da comunicação na sociedade. embora a gente não chama de a língua oficial, mas é uma língua real que se comunica. Então a gente precisa entender isso também. A linguagem. Qual é a nossa propósito? Comunicar a palavra de Deus. Para a comunicação nós precisamos então alcançar as pessoas. Como nós alcançamos as pessoas? Ué, entendendo quais são as palavras que elas entendem. Olha que coisa interessante esse processo de tentativa de comunicação. Isso de sempre é tão fácil, é tão claro. assim. Um exemplo é Elohim, como está falando de princípio, o Ebereshi para Elohim, Deus no plural. Eu aprendi isso lá no hebraico. Agora essa palavra Elohim é usada também para os outros deuses. Sim. Mas é o contexto. Irmãos e irmãs, não é fácil esse negócio. Não é só porque a gente estudar. Eu estudei o hebraico, estudei o grego. e vamos traduzir assim. E por aí. Você precisa conhecer um pouco, cultura, época, geografia, história, arqueologia, antropologia, e tudo, qualquer coisa. Demora, né? Tem muitas traduções, mas vai ser. Doutor, mas saiu uma tradução nova há quanto tempo, já mudou, há 4, 50 anos atrás, e começar a tradução, 10, 15 anos. Para poder lançar hoje. Exato. Eu só aprendi de novo. Como é que fala, né? Aprendi quando a gente gravou a frase, né? Isso. O primeiro versículo, não é só. Bará, Bereshi, Teu, Wim, Rá, 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 e acaba guardando, hein? gravou, né? Travou o que é Bará, o que é Bereshi, Belovim, Rá, 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 São essas coisas. E como que a gente traduz? Tá? Mas aqui, de fato, pode ser traduzido assim. Aí você pega lá o João Capitão 1, que é um paralelo. No princípio era o verbo, o verbo, o verbo é grego, tá? Mas no princípio é o mesmo lado, no princípio, né? do Bará, Bereshi, não, não é. O que é que fala aqui? Né? tá lá, Arquê, Ró, Ló, 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 Por que que não pode ser traduzido, como você está dizendo em Jeová, por exemplo, traduz, né? No princípio era Deus e o verbo estava, com Deus, né? O verbo era um Deus, então por que que não pode ser colocado esse artigo indefinido nesse texto, na construção frasal e tal? O negócio não é fácil não, né? O negócio não é fácil não, mas chega lá, vamos? Chega lá. Você precisa chamar a tradução da Bíblia. É, o acharezinho lá, não vamos entrar. Eu deixei ficar lá. É, bom. Mas voltando, de fato, o que nos interessa aqui nesse momento, né? Eu dei aqui uma escapulitinha e o que nos interessa é entender que a Bíblia é a verdade, ela não é uma verdade. Então isso é muito difícil, essa comunicação, essa declaração, por quê? Como funciona a mentalidade, a mente, como é que a sociedade do mundo entende, a sociedade pós-moderna, quais as categorias que eles entendem a respeito de verdade? Eles entendem que existe uma relatividade disso, ou seja, que não existe absoluto disso. Não tem absoluto. Essa sociedade, essa humanidade hoje, eles entendem que ninguém pode falar, isso aqui é a única verdade, porque na mente das pessoas existem diversas verdades a respeito de uma mesma realidade, mas a Bíblia, ela não aceita isso. A Bíblia, ela é exclusiva, o Evangelho é exclusivo, Deus, ele é exclusivo, ele mesmo diz, eu não dou a minha glória a ninguém. Os deuses que não criavam os céus e a terra desapareceram, vamos dizer que há, não aparece falso, né? Capítulo 10, uma coisa assim. A questão é, a Bíblia não aceita que existam outras verdades a respeito da declaração espiritual. É por isso, por exemplo, quando nós vamos estudar sobre anjos, na plena, no ofício dos anjos, o que nós sabemos dos anjos? Só o que é o que é disso. Mais nada, ah, não nós escrevemos isso, tem livro assim, tem livro assado junto. Tem coisas que, de fato, a gente não tem condição de ir um pouco mais além do que está escrito. Paulo, inclusive, disse, 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 também não há dúvida aqui na dicção. Capítulo 4, de 1ª Aos Coríntios, vamos falar em 2ª Aos Coríntios 4, agora 1ª Aos Coríntios 4, versículo 6, 1ª Aos Coríntios 4, versículo 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança à minha póla, por amor de pós, para que em nós, aprendais a não ir além do que está escrito, não nos ensobedecer a favor de um como o outro, aprendais a não ir além do que está escrito. Nós temos um jargão na teologia, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Isso é um jargão, bem conhecido, né? Então, se está claro aqui, nós afirmamos, se não está claro, nós não afirmamos. Tem gente que é mais corajosa do que sabe adequar algumas coisas, né? Tem uns aí, e tal, e tal, e falam, não, mas o professor disse isso, um teó disse, não, eu acho mais corajoso do que sabe, eu não tenho coragem para falar algumas coisas mesmo, né? Porque se a Bíblia ali, ela para, eu também paro, né? Se a Bíblia me dá para continuar, então a gente vai trabalhar em cima do texto, aquilo que é possível. Então, a simplicidade é o que nós buscamos, irmãos. Nós partimos do, nós que estudamos, partimos do complexo, e o que de fato ali é complexo, vamos trabalhar esse negócio. E a gente vai trabalhando, trabalhando, descendo, descendo, até chegar ao simples, ao acessível, ao compreensível, ao claro. Então, a nossa tarefa é essa, na comunicação. Nós defendemos, sim, de fato, as doutrinas, mas traduzimos elas da forma mais simples possível. Porque a objetividade da Bíblia é comunicar a vontade de Deus a todas as pessoas, independente da sua capacidade intelectual. E a gente, quanto mais aproximar a Bíblia das pessoas, mais a gente vai ter êxito na pregação, e mais a gente vai ter êxito. Então, é por isso que essa questão, assim, ah, vamos para a apologética, vamos defender a Bíblia, vamos discutir verdades, irmãos, tem que ser algo que faça sentido para a vida, inclusive. É o que nós falamos na aula passada. A Bíblia é fantástica porque ela tem a ver com a vida, com a realidade. Você coloca aquilo em prática e aquilo, de fato, o tempo da palavra funciona, tá? Aquilo funciona no sentido existencial, e essa palavra existencial aqui, depois vou desconstruir ela para falar o que está escrito aqui. Existencial que eu digo assim, olha, o ser humano vivendo dessa forma, o ser humano vive mais adequadamente. Eu não estou falando que ele tem sucesso, que as coisas vão dar certo. Estou falando que ele vive como ser humano, deve viver, com paz, com alegria, com justiça no Espírito Santo, com alegria no Espírito Santo, com justiça. Então, isso é a vida verdadeira. A vida eterna é essa, que conheçam e te sofrem, Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Pregamos a palavra, ensinamos a palavra, defendemos a doutrina, e isso levou as pessoas a adorar a Deus e reconhecer o Jesus como Messias, salvador da sua vida, pronto, não é isso que mais precisamos. Não é ganhar empate teológico, não é olhar o outro nos argumentos, não é falar, você está errado, eu estou certo, não é isso. A comunicação e essa defesa do Evangelho deve ser para que essas pessoas se rendam a Cristo, que elas reconheçam o Criador delas, o Pai delas. Esse é o intuito. Se for outro, está equivocado. Então, absoluto, lógico que é absoluto, porque a Bíblia... Pessoal, a pergunta não é só... É claro, tem a ver, sim. No caso, nós buscando conhecimento, isso que também a Bíblia nos ensina, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Infelizmente, hoje, isso está sendo bem rejeitado nas igrejas, né? Inclusive, na minha, eu tenho, sabe, visto várias maneiras, pessoas que vêm de fora, que trazem, que trazem uma doutrina, uma liturgia, né? Própria, você percebe que é própria, né? E acabam não aceitando. Cabe a nós, claro, que estamos buscando uma instrução, vamos dizer assim, maior, chegar ali também, corrigir e passar para as pessoas e falar, peraí, peraí, você entendeu? Porque você vê uma pessoa de fora, traz uma liturgia totalmente oposta daquilo que você ensina na sua igreja. E aí o pessoal já fica olhando para você, né? E fala, opa! E aí você tem que chegar depois, você mora, às vezes, é igual aqui, né, professor? Três anos, passando uma mensagem, passando uma ideia. Tem gente que tem o tom da persuasão que, em dez minutos, desconstrói tudo isso, se a pessoa tiver uma mentira. É nesse sentido que eu estou falando. A gente tem esse dever, né? De chegar e falar, opa, peraí, peraí, não é tão profundo igual. O que você acha nesse sentido? O que nós devemos fazer? Nesse sentido da defesa, tá? Não sendo uma apologeta... Estão gravando. Não, eu acho que vai ter um sinal. Não, eu entendi. Eu estou brincando. Vamos lá. Deixa eu tentar trabalhar aquilo que não foi exposto. O que não foi exposto é que não existe uma estrutura doutrinária na comunidade de fé. As pessoas que deveriam e são os responsáveis por ensinar, me parece que estou aqui teoricamente falando. Sim. Eu chego à conclusão por conta disso. Como que vem uma pessoa que traz um ensinamento totalmente equivocado? E aí precisa se corrigir. Sim. Então, para mim aqui já há, nos bastidores, uma falta de critério daqueles que deveriam zelar pelo ensino, né? Porque assim, o pastor de uma igreja, ele é responsável por tudo que fala. Mesmo quando ele não fala. Ele é responsável por tudo que ensina lá. Mesmo quando não é ele diretamente que ensina. Porque ele é quem está otorgando a autoridade de a pessoa, de ensinar para ele dar oportunidade com vida e tal. Então, parte por aí. Então, já é uma questão mais grave do que uma pessoa vir e falar uma besteira. A questão é que o maestro da congregação, né? Como diz a igreja, o maestro da congregação, ele não é zenoso pelo ensino. Ele não é criterioso pelo ensino. Ele está expondo as ovelhas a tudo quanto é ensino equivocado quando ele, então, dá oportunidade à pessoa. Então, alguém tem que corrigir. Quem vai ser? Só Deus sabe, eu não tenho a menor. Quem é que vai dar caramba? Quem é que vai? Porque vai haver confrontos hierárquicos, administrativos, fora a confusão na cabeça das pessoas. Porque houve uma coisa, depois houve outra. Então, perceba como é grave quando a gente não se preocupa em estar ensinando desde o começo e a liderança daquela igreja. E aí, quando um precisa, né? É por isso que é muito importante em uma igreja saudável bíblica ter um corpo doutrinário, né? A gente chama aquele corpo de presbíteros. Só que um critico já entra aí. Então, assim, é muito importante isso. Agora, eu devo? Devo? Claro que devo. Se eu tenho uma oportunidade, se eu estou em uma função que uma das minhas atribuições é isso, então eu devo. Agora, nesse dever e isso vai me custar, aí cada um vai ter que avaliar essa questão. Porque é fácil para falar com você qual é e faz isso. Agora, quem vai sofrer as retaliações, né? As dificuldades lá, é quem faz isso. Não saiba. Deve? Deve. Agora, entenda que se há essa desestrutura, quem tenta estruturar de alguma maneira, sofre as consequências. E aí, a gente vê isso no Novo Testamento, olha muitos. Paulo teve parte com muitos ensinadores. Pedro, Paulo, inclusive, e outros que iniciaram a igreja, eles tiveram, inclusive, divergências e precisaram se reunir, precisaram discutir, né? Então, eles, eu estou falando, imagina nós. Imagina só. Então, assim, claro que devemos. Nós sempre devemos tentar passar aqui o que entendemos de fato que é o correto, né? E, infelizmente, como você falou, o conhecimento é desprezado. Quando a gente despreza o conhecimento bíblico, as consequências, elas são inevitáveis. Do prejuízo do Evangelho, do prejuízo da vida espiritual, é inevitável desde lá do Antigo Testamento, desde lá de Oséias. Estou me lembrando aqui, né? Oséias 4 e 6, 6 e 3 e tal. Então, assim, o povo sofre, vocês perecem, vocês sofrem porque rejeitaram o conhecimento. Não é porque faltou o respeito da Escritura. Não é porque faltou para vocês o conhecimento. É porque vocês rejeitaram o conhecimento. E hoje não falta conhecimento. Falta que tenha rejeição desse conhecimento. Conhecimento bíblico, eu estou dizendo. As pessoas não querem, me parece que há uma rejeição intencional a respeito do ensino bíblico dentro de igrejas evangélicas protestantes. Isso é absurdo, mas é uma realidade que nós inventamos. Cristãos que rejeitam essa ideia de que o estudo teológico, por exemplo, é prejudicial para a vida cristã, eu nunca dou um absurdo maior do que as minhas. rejeição. Isso é descabido, isso não tem nexo, isso não tem lógica, isso não é verdade. Como que o ensino a respeito daquilo que Deus revelou, ensino adequado, né? Como que isso pode prejudicar a minha fé? É a mesma coisa falar assim, olha, você que está doente, se tomar o remédio, você vai piorar. É uma coisa que é descabida, não tem lógica, né? Eu nunca vi, eu estou há 20 anos estudando a Bíblia. Estou há duas décadas estudando a Bíblia. Desde 99. Quase que diariamente, eu estudo a Bíblia, na verdade, como uma sede de conhecer Deus. O que eu faço a partir disso são consequências de ensinar, dar palestra, pregar, aconselhar, evangelizar. Isso são consequências. Eu não estudo a Bíblia para fazer essas coisas. Eu estudo a Bíblia porque eu tenho a sede de conhecer esse Deus que se revelou pelas Escrituras. Eu quero conhecê-lo. E também, claro, preciso conhecer minimamente. Tem um jatão da agência Jocum, de homens com missão, né? Agência missionária. Que é assim, conhecer Deus e fazer o meu conhecido. Como que a gente vai fazer Deus ser conhecido se eu mesmo não o conheço? Eu sou o velho. Pela experiência própria? Sim. Agora, o empirismo não pode basear doutrinas. São as Escrituras Sagradas. Então, assim, calma que eu não esqueci do nome. Não, pô. Está dentro aí. Está dentro aí. Está acertando, né? Está acertando. Coisa boa. Continua aí que você está no controle. Está vendo? Está divertido também aqui? Olha aí, ó. Está divertido, né? Então, querido, só para tentar, né? Essa questão, então, essa rejeição é um absurdo. É o que causa tudo isso, irmãos. É fato de lei da mente. Na próxima aula aqui, não é? Você me lembra de trazer um livro emprestado para você? Que é Conselho aos Jogos Teólogos. O André me deu para mim. Olha aí. Você falou desse caso aí, ele vai trazer o teólogo como um doutor da igreja. A igreja está doente, está enferma e vai aplicar o remédio. E qual que é o remédio? É a doutrina correta. Se está errado, tem que aplicar o remédio, aplicar a doutrina. Não vai para descandalizar, não desescandalizar no caso a pessoa que está chegando. Fala, não. Está doutrina aí, está correta. O Novo Testamento tem uma expressão muito interessante. E eu vou ter uma pergunta. Ah, tem? Então faça. Vou ter uma pergunta. Na congregação, se tiver o pastor, você defende que ele tem que ser mestre também? Ou não tem problema? O pastor e o mestre separado? Vou te falar de duas opiniões, duas correntes. Efésios 4 e 11. Isso tem duas correntes de opinião. Alguns entendem que lá são cinco ministérios, outros entendem que são quatro. Por quê? Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Cinco ministérios. Outros entendem que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Entendeu? São duas correntes de pensamento. Que esses pastores são doutores. Eu, particularmente, opinião própria, vocês não precisam concordar comigo, mas eu penso que são, de fato, ministérios distintos. Os pastores são pastores e os doutores são doutores. Quem pastoreia até pode ensinar, mas, necessariamente, não precisa ser um doutor, um mestre. Quem ensina, ele, de alguma forma, pastoreia, mas, necessariamente, não precisa ser um pastor. Essa é a minha opinião pessoal, visto que tem duas correntes. Então, se tem duas correntes, eu estou expressando aquilo que eu acredito. O pastor, ele precisa, minimamente, ter uma palavra de aconselhamento. Para isso, ele precisa ter uma noção básica das Escrituras para a vida prática das pessoas. Isso, para mim, é o que exige, é o que basta ao pastor. O pastor, necessariamente, não precisa ser esse ensinador, esse teólogo, necessariamente. Porque, se ele tiver uma palavra de aconselhamento em si nas pessoas, nas questões práticas da vida, está ótimo. É o conselheiro, é o paizão, é o que cuida, é o que caminha junto. E, como eu falei para vocês, a questão teológica, se ela não se traduzir nas coisas simples, no dia a dia, ela vai ficar na academia mesmo. Tem discussões que nós temos aqui, porque o ambiente é para isso. Nós viemos aqui para isso. Para compreender tudo isso. Mas, para quê? Para traduzir isso em miúdos? E, particularmente, a partir de uma fonte, de uma base segura. Que é aquilo que nós já compreendemos. Então, eu dou declarações para vocês, que, na verdade, essas declarações é a simplificação daquilo que eu estudei, que é um monte de coisa. Mas, isso, um monte de coisa, para mim, serve e serviu. Mas, eu preciso traduzir isso em uma coisa mais prática. Eu preciso unir a questão teórica. A questão mesmo, porque, assim, vamos, vou até na matéria, na primeira matéria do bacharel, começar por esse ponto aí. Nós temos a discussão na sociedade, a respeito do cristianismo em tudo. Isso aqui, entenda como a copa da árvore. Sabe a copa? A árvore, assim, ó. Guarda-chumão da árvore. Então, se a copa é larga, a raiz precisa ser profunda. Quanto mais a copa é larga, mais a árvore é profunda, tem que ser. Então, quanto mais nós entramos nas discussões do dia a dia, mais eu preciso ter uma raiz fundamentada mesmo na doutrina. Só que essa raiz fundamentada da doutrina é para segurar e me dar base para eu discutir isso aqui, ó. Então, na verdade, o que mais importa é isso aqui, ó. Que é a questão do como que eu aplico isso aqui, André, que você está falando aí na minha vida lá em casa. Como que eu aplico isso aqui na minha vida lá com o meu parente? Como eu aplico isso aqui na minha vida lá com o meu filho, lá onde eu trabalho, lá onde eu estou. Ah, isso aí. Mas na minha igreja mesmo, né? Na comunidade fé, na convivência. Como que eu aplico isso, né? Então, queridos, são as quatro funções da Bíblia Sagrada que está em Timóteo, né? Segunda, a Timóteo, capítulo de número 4. Nós estudamos isso lá em Bibliologia, na verdade. Quando eu falar para vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, vocês entendam em 2 Timóteo, capítulo 3, tá? 3, irmão. Capítulo 3, versículo 6 e 17. Já falei isso aqui, vocês possivelmente já ouviram falar em Bibliologia. Quatro funções. A Bíblia tem quatro funções. Primeira, pedagógica. É descrito. Hã? Já? Sim. Sim. Mas já ouviu falar da explicagem de quem também? Acho que já, né? Capítulo 3, de 2 Timóteo. O verso 16 e 17 está com a barreira, o verso. 16 e 17. Verso 16 e 17, de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler o texto e aí eu... Isso. Fala o graça. Deixa eu ler o texto primeiro, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redar ruim, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem que deu seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados, não são todos os textos de Paulo que aparece essa palavra, mas aqui e em outros mais, onde a palavra perfeito aparece em relação a nós, deve ser entendida e até traduzida também como maduros. A palavra lá no original é teleimos, quer dizer maduros. Olha só a coisa interessante. Maduros, nesse caso aqui, nesse texto e em outros mais. Em todos, André. Não, em todos não. Então Paulo também escreve lá em filipês, só para comparar isso aqui, depois a gente volta no que, de fato, a gente vai discutir aqui. Filipenses, por exemplo, capítulo de número 3, Filipenses, capítulo de número 3, só a palavra, tá? O que eu quero falar é a palavra. Capítulo de número 3, versículo de número 12, olha que coisa interessante. 12, nós vamos até o 15, para pegar a palavra perfeito. Verso 12 de Filipenses, capítulo 3. Verso 13, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Então diz, eu não alcancei a ressurreição, a plenitude e nem a perfeição. Mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgue que haja alcançado. Mas uma coisa é fácil, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou a revidar. Calma aí, no verso 12, ele diz que não é perfeito, mas aqui diz que já é perfeito. Então, a perfeição do verso 12 é a plenitude. Isso aí, de fato, não tem como alcançar aqui. Do verso número 15, aqui é, nós somos maduros. Entende? Então, é o mesmo termo que ele usa aqui, teleios, quer dizer, maduros, perfeitos. Então, qual é a finalidade do ensino bíblico? Nos tornar maduros. E o que é uma pessoa madura na ótica bíblica? Isso está lá em Efésios capítulo 4, lá pelo verso 12, 13, alguma coisa assim, que vai dizer que nós somos, inclusive pelos ministérios, pelo apostolado, pelo profeta, pelo evangelista, pelo pastor e pelo doutor, esses ministérios têm um propósito. O propósito é equipar os crentes, os santos, para a obra do ministério, para que eles sejam santificados, aperfeiçoados e todos nós possamos crescer à medida e à estatura de Cristo para que a gente não possa ser mais levados em todo o vento de roda de doutrina, sendo enganado, com fragulência e tal, tal, tal. Então, olha a coisa interessante. Perfeito, maduro. Quem é uma pessoa madura? Quem é que está crescendo em Cristo? Ou que em Cristo está crescendo nele? Ou que ele está se parecendo com Cristo? Aqueles que têm a natureza e o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo. Olha a coisa interessante. Então, o texto vai dizer aqui que a finalidade última de tudo que a gente sabe, aprende e passa, é levar as pessoas a se parecerem com Cristo, a serem maduras. O amadurecimento é um processo natural da vida biológica. É esquisito. se alguém viver uma criança 4 anos de idade, mais ou menos, com birra, talvez lá seus 50 centímetros, não, é um por aí, né? 50 centímetros, né? Um criança 4 anos, meio metro? Não, acho que mais, não, não, não. Dá 50 centímetros, né? Um metro e dez. Um metro e dez lá. Um metro e dez, quatro anos. Mas, não só a estatura, não só a estética, mas olha só o comportamento. Com birra, né? Egoísta, querendo não dividir o brinquedo, querendo comer as coisas na hora errada, então sem noção das coisas. Imagina quatro anos, tudo bem, normal, ninguém vai achar isso estranho, é o processo e está tudo certo. Mas, depois de três anos, você encontra aquela criança, já tem 14 anos, um metro e sessenta e tem oito, mais ou menos, né? E aí ela continua no birra, continua egoísta, continua não querendo se alimentar, continua não conseguindo falar direito, inclusive, porque a criança de quatro anos ainda não sabe ativar as palavras e tal, não tem algumas coisas, não sabe fazer um bocado de coisa. Dez anos depois, você fala, ué, alguma coisa estranha, não sei o que, não sei o que dia, não tem alguma coisa, não tem alguma dificuldade, não? Não, eu estou falando na aula, eu estou falando na questão, inclusive, psíquica, sim, mental. Fala, ué, tem alguma coisa estranha, precisa levar essa criança, especialista médico, psiquiatra, alguma coisa, porque ela não desenvolveu, não, não conheceu. A gente acharia 100% dos casos esquisitos, não é, irmãos? Porque para nós, é natural, é aceitável, e a gente parece que não dá importância, cristãos, quando aceitam a Cristo, vem para a igreja, tem esses comportamentos. totalmente desvirtuados em relação aos valores bíblicos. Tudo bem, está chegando, é uma criança de quatro anos, só que depois de dez anos, ela lá, continua a mesma coisa, calma aí, não foi uma adolescida, tem alguma coisa estranha, vamos ler hebreus? Depois a gente volta a ver. Isso que eu lembrei. É, eu lembrei do Espírito, estamos na minha refiação também. Na verdade, quando nós estudamos a Bíblia, é o que eu disse, quando a gente fala de um assunto, nós temos os mesmos textos, não é? Calma aí, não é, não é, não é, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, mentireza aqui. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, para tentar achar a aula de se dividir a sobrancelha, né? Então, o que acontece? Quando nós vamos falar de um tema, os textos são os mesmos. O que nós fazemos no resto da vida? Nós estudamos as mesmas coisas. Vem esse três e um. Paulo disse, eu não me canso de ensinar para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. A gente não ensina nenhuma novidade. Estou vinte anos, vinte anos, ensinando as mesmas coisas. A Bíblia não muda, ela é absoluta, ela é verdade. Eu só preciso perseverar nisso. Eu só preciso lembrar os outros e me lembrar a respeito disso. Nosso desafio, porque é muito fácil a gente esquecer, né? Se a gente não permanece ali na reflexão, no estudo, a gente vai esquecer. Só da memória? Não é só da memória, é do coração, eu digo do propósito de vida. A gente tem a tendência, irmão, absurda de desviar. A gente tem a tendência absurda de esquecer as verdades, se elas não foram integradas para nós. Mas é o que Paulo diz em 2 Timóteo para o jovem pastoral Timóteo. Sabe as sagradas escrituras desde a torre início, né? No qual está esintegrado, né? Aquela coisa toda você... E ele vai dizer que persevera nisso, leia, estude. Fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo quanto aquelas pessoas que te ouvem. Exercita nessas coisas, persevera em ler. E sempre essa ideia de que tem que ter uma continuidade, uma vigilância contínua. A nossa mente, ela dispersa, a nossa mente, ela é corrupta em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Ela corrompe, ela desfaz, ela deteriora. Ela corrompe no sentido moral também, não só intelectual, não só espiritual. Então, essa palavra corrompe em todos os sentidos que ela pode ser empregada. Lembra que o negócio grata? Não é brincadeira não, irmãos. Ah, eu ensino a Bíblia há 20 anos, toma cuidado, daqui a pouco eu paro de ensinar o qual ela é. Então, na vida espiritual não existe neutralidade. Ou eu avanço, ou eu recuo. Ou eu prossigo para o algo, como o Paulo disse, ou eu retrocedo. O que aconteceu com os gatos, por exemplo. Começando bem, espiritual, aquela coisa toda. E agora, o Paulo disse assim, quem vos fascinou? Seus, vou falar uma palavra aqui. Deixa eu falar. Mas ele disse uma palavra até meio pesada, né? Seus, não, eu não estou lembrando. Deixa a palavra. Imagina seus tolos. É refinado essa palavra, tolo. Todo caro. Insensato. Insensato. Isso aí, essa palavra. Está no meio de outra aí. Mas, seus insensatos gálatas. Quem vos fascinou, né? Quem que enganou. Vocês começaram pela carne, estão acabando pela carne. Estão decaindo da graça. Então, olha só. Quantos alertas tem para nós. Voltando em Hebreus, capítulo de número 5, então. Versículo de número 12, 13 e 14. Diz assim, olha, a respeito do tempo, né? Porque devendo já ser mestres e ensinadores, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Rudimento, aquela coisa básica. Esse princípiozinho, né? Rudimento da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sódio do mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, olha só, para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu fico impressionado com o cristão, multidões de cristãos. Multidões. Multidões. Como fala? Multidões, né? Multidões de cristãos. Não madurecem. Hã? Não madurecem. Não, eles não disseram, não conseguem discernir uma mensagem se é bíblica ou não. Sim. Eles ouvem porque tem citação bíblica, ou porque tem algumas questões, vamos falar, se der tempo, do pragmatismo, né? Porque deu certo o que aconteceu, eles têm aquilo como sendo de Deus. Eles não têm uma capacidade doutrinária, de discernimento doutrinário, de distinguir se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está entrando no ouvido dele, se aquilo de fato é a voz de Deus. É absurdo isso. Me assusta isso. Eu fico olhando assim, não é possível que essas pessoas não estão entendendo que o que está sendo pronunciado aí não faz parte da verdade de Deus. Está camuflado. Tem um verniz de verdade. mas não é verdade. A verdade não é fácil de ser distinguida. A verdade, ela não é escancarada. A verdade precisa ser investigada. Jesus disse, examinai as Escrituras. João 5,39, me ajude aí. João 8,39, João. Examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e vocês vão cuidar até nelas da vida eterna e nós, nós vamos terceirizar nossa eternidade e nossa alma na mão dos terceiros, né? De outras pessoas, claro que não. É isso de 39,39. Examinais. Ele não disse apenas para ler, para ouvir, examinem. O negócio é garimpar, o negócio é depurar aquela verdade. Então, nós precisamos entender, que é muito sério isso e nós precisamos amadurecer, como nós estávamos falando aqui nos bastidores e off, na vida. Se na vida a gente tem que amadurecer, na vida relacional, na vida de maturidade, no sentido de compreender algumas questões, imagina na vida espiritual. Imagina naquilo que a gente está falando de ser a nossa eternidade. Então, tudo o que falou é fácil. Assim, para nós ouvirmos e aprendermos. Como que eu posso explicar? É tão difícil com as pessoas. Quando eu fiz a primeira aula, você lembra que eu falei assim, nossa, porque três dias nem dormi, quem sei o que. Mas foi com a realidade. Eu estava mentindo. Foi tão saudade, que eu... É aquele negócio que você aprende assim e acha que é assim. Quando... Que ele estava falando, né? Quando você vai para a Bíblia e começa a estudar, você se leva e chora. Sim. Porque você aprendeu tantos anos daquela forma, aí vem uma pessoa e aplica de outra forma. Sim. Só que é difícil, né, professor? É difícil assim. Eu compreendi e fiquei porque eu quero aprender. Aí, lógico, você está ensinando. Pense assim. Aí, sabe, eu? Sim. Aceitar ou não. Aceitar ou não. Mas é muito difícil. Um exemplo, né? Tivemos uns dias lá atrás, na escola e no cabalinho não brinca, mas sabe, tem que debate. Porque é tão compreensível as pessoas, os pastores, infelizmente os pastores, porque eles são os líderes da igreja. O que você falou, de tantos líderes, tantos líderes. muitos vêm do tempo antigo ou pegam aquela doutrina bem antiga e põe dentro da igreja. E tem que ser assim. Aí, quando você vai... tchau, tchau. Tchau.